O Nataque é alegria para o rico e para o nome É tristeza e nostalgia para o sempre e para o pobre Que tristeza e sofrimento nos olhinhos da menina Que deseja um só momento a boneca da vitrina Pai Noel que oferece ilusão que não tem preço Da favela sempre esquece por não ter seu endereço Que tristeza e sofrimento nos olhinhos da menina Que deseja um só momento a boneca da vitrina A mãezinha desolada com vontade de chorar Diz a filha não é nada o amanhã vai melhorar Que tristeza e sofrimento nos olhinhos da menina Que deseja um só momento a boneca da vitrina Que tristeza e sofrimento nos olhinhos da menina